Fala galera seja muito bem vindo ao meu canal do youtube eu sou Júlio Cesar baixista e produtor musical da banda Catedral e você está nessa playlist nova aqui onde eu tô dando dicas e ensinando algumas coisas que é claro eu ensino muito mais de forma muito mais profunda lá no meu curso aula de contrabaixo.com curso 100% online o maior conteúdo de contrabaixo da internet e hoje eu vou passar para você que tem muita gente tem dúvida nisso que a criação de groove então a gente vai escolher aqui uma bateria para quem tem aquela é aquela aquele multi efeito é o b1x da zoom a gente vai procurar aqui uma batida e eu vou explicar para você uma forma de você começar a pensar como a gente está lidando muito com rock com música pop e isso aí é legal você ter o bumbo como uma referência para você isso aí já te dá um caminho de groove muito bacana quando a gente fala de jazz por exemplo é o bumbo não tem nada a ver com baixo com a linha de baixo a linha de baixo ela já é formada tipo em semínima né é contínuo é aquela fica direto fica direto numa marcação né o walking base né aquele walking exatamente isso em inglês caminhando né então você vai caminhando normalmente em semínimas aí você usa uma aqui alta daqui uma colcheia e tal mas normalmente esse é o caminhado do contrabaixo e o bumbo fica muito solto então quer dizer toda a música tem que ter o bumbo junto com baixo não depende muito da música ea nossa música pop o pop rock ela casa direitinho quando a gente coloca o baixo né junto com o bumbo da bateria além de dar uma pressão muito bacana já te ajuda a pensar em groove então a gente vai pegar só o dó aqui vou ficar no dó mas vamos escolher uma batida aqui então vamos vamos ver aqui vamos ver aqui aqui muito rock e roll funk vamos pegar o funk funk 1 para quem tem a b1x é o funk 1 essa batida beleza beleza então a gente tem essa batida aqui para trabalhar primeira coisa entenda o bumbo vamos lá só tocar isso tô 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 Já dá uma sensação de groove bacana, né? Aí você tem os intervalos, vamos aos intervalos. Vamos botar a terça, vamos botar a quinta, vamos botar até a oitava, pra ver como é que fica, sem mexer em nada, só continuando com a marcação do bumbo. Olha só, como é que já vai mudar. Usei a terça, vamos usar a quinta agora. Mesma coisa, hein? Você vai construir o seu groove. Música Estou acrescentando mais notas aqui, que isso já vai... É meio que natural, você vai entrando no ritmo da bateria e você vai colocando. É legal ter aquela técnica de ghost note aqui, isso eu ensino bem em um módulo do meu curso, a aula de contrabaixo.com, onde a gente pega vários ritmos e é legal você ter essa ghost note aqui na mão pra tocar alguns ritmos, tá? Então é muito importante que você pare pra treinar essa questão da técnica da mão direita. Vamos colocar o oitavo. Música 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 Viu aí que eu coloquei o oitavo, já misturei com a quinta, misturei com a terça. Então você começa a construir seu groove e eu nem, nem mudei nada. Poderia fazer aqui, por exemplo, se fosse um rock and roll, queria tocar um rock aqui, mais retão, nessa base aqui, nessa bateria de funk. Poderia tocar só direto. Música Música Olha só o que que eu fiz aqui. Saiu uma frasezinha, né? Então, a frase. Dentro, estamos na escala de dó maior, o tom é dó. Então aqui, ó. Música Totalmente pentatônica, né? Usei aqui o segundo grau, a terça, a quinta e o sexto grau. Então aqui, ó. Tônica, segundo. Terceiro, maior, quinta, justa, sexta, maior. Música Exatamente a pentatônica pra fazer uma frasezinha no meio do seu groove. Então olha aí, ó. E tocando direto, né? Reto, reto. Música Olha aí. Bom, beleza. Vamos voltar pro nosso groove de bumbo. Vamos pegar de novo. Música Vamos usar a pentatônica? Exatamente o que eu fiz aqui, essa frase que eu fiz. Vamos usar a pentatônica pra construir o groove agora. Música 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 Muito fácil, né? Então olha só. A gente começou só com a tônica, né? Visando o bumbo. O groove do bumbo ali junto. Já ficou bacana. Acrescentando terça, acrescentando quinta, acrescentamos a oitava. Ficou bacana também essa... Pincelando um pouco, usando os graus da escala. Depois eu fiz uma... Fui tocar reto aqui e saiu uma frasezinha. Sem querer aqui em pentatônica. Beleza. Aí deu a ideia de usar a pentatônica pra fazer o groove. Ficou até parecendo uma música do Jaco, da Weather Report, onde o Jaco tocava. Que é bem isso aí. Então você já vai ouvir e vai falar assim, caraca! O Jaco então tava fazendo essa frase aí, esse groove, em cima de pentatônico. Olha só. Uma coisa tão simples, mas fica muito bacana. Então, primeira coisa pra você construir seu groove. Você que toca música pop, toca rock, toca funk, ouça o bumbo. Começa a groovar junto com o bumbo. Começa a encaixar alguns intervalos. Pentatônica, escala diatônica, a menor. Depende do tom que você tá, né? Passando por algumas outras, claro. Você vai aprender. No meu curso, a gente tem lá a escala diatônica, a escala pentatônica, a menor harmônica. Agora vai entrar a menor melódica. O curso mais completo da internet. Então você que tá afim de estudar, entra lá. Acesse o aula de contrabaixo.com. Vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar. Você pode parcelar em 12 vezes. Você vai ter um módulo inteiro, só com grooves, só com ritmos. Pra você aprender. Então você vai aprender o funk, você vai aprender o reggae, você vai aprender baião. Você vai aprender várias coisas. Claro, o rock, né? Que eu também toco. Você vai tá por dentro de tudo isso. E muito mais, você vai tá por dentro de música. Você vai aprender realmente a ser um baixista com uma identidade musical. Você vai aprender a criar, né? Ter essa criatividade pra criar. Você precisa exercitar isso. Não adianta você ficar só copiando. Eu tô aqui dando ideias. É claro que você pode usar outras coisas. Isso é o mais bacana. Você tá trabalhando com arte. Então eu tô te esperando lá no auladecontrabaixo.com. Você que tá afim de estudar. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Pra você não perder essas aulas. Pra você não perder vídeos antigos da Banda Catedral. Vídeos novos. Material da minha carreira também, instrumental. Da minha carreira como produtor. Fica ligado aqui no canal pra você não perder nada do que pinta por aqui. Espero que você tenha curtido essa aula rápida aqui sobre groove. Espero que você tenha entendido como construir seu groove. Que isso aqui tenha te ajudado um pouco. E eu tô te esperando lá no auladecontrabaixo.com. Ah, lembrando, no meu curso tem um grupo que é o Grupo VIP. E o Grupo VIP é realmente um grupo onde eu estou lá pra tirar as suas dúvidas. E aproveita, se você tá assistindo esse vídeo aqui em fevereiro de 2022. Aproveita que esse mês eu tô dando vários brindes pra você. Além de 20% de desconto. Que tem aqui já o link. 20% de desconto. São mais de 100 reais de desconto. Você ainda vai ganhar o meu livro. Curso completo de Contrabaixo Pisicato. No formato de e-book. Tá? Você vai ganhar isso. É de graça. São 100 reais aí de graça pra você o livro. Que ele tá na promoção. E você ainda vai ter uma aula aqui no YouTube. Só para os alunos. Vai ser uma aula não listada. Vai ser um link exclusivo. Só para os alunos. Pra gente poder trocar uma ideia. Tirar todas as dúvidas. Mas em tempo real. Eu vou estar aqui falando com vocês. Respondendo as perguntas de vocês. Mas só para quem é aluno. E só para quem entrar no mês de fevereiro. Agora aqui ó. De 2022. Beleza? Então não perca essa oportunidade. Vem estudar junto comigo. Vamos desenvolver aí você. Do zero hein galera. Se você não sabe nada. Pode entrar no curso. Que o meu curso pega do zero. E eu vou te acompanhar. Até você se tornar um baixista profissional. Grande abraço galera. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.